O autor que falou que o roteiro de The Batman tem sérios problemas, se desculpa. Depois da vinheta, se assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu tô aqui com um pedido de desculpas, praticamente, uma retratação do Brett Aston, que falou que tinha um amigo executivo, que foi jantar e que disse que o roteiro de The Batman tem sérios problemas. E ele disse o seguinte, se explicando. Na entrevista, estávamos falando por que os filmes do estúdio são tão ruins hoje em dia. Eu relatei uma história de um produtor que conheço que, por sua vez, conhece alguém dentro da produção de The Batman. Não conheço diretamente ninguém ligado ao filme e sinto muito se ficou parecendo que critiquei a produção. Não faço ideia de como é o roteiro de The Batman, pois eu não li. Tentou uma boa saída. Não sei se conseguiu. A mim não convenceu. E a você? Diz aí, manda seu comentário aqui embaixo e curte, compartilhe, se inscreve, clica no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo. E até o próximo capítulo da novela The Batman.